Manda um beijo pra todos os cumpadi-cumadi que tá ligadinho com a Cumadi Maria Fátima Mucir Beijo, cumpadi linda Brigadão Beijo para Abadias Gonçalves Beijo para Marina Lerro Luiz Pacheco Manda um beijo pra toda essa galera Aí, ó Vou usar o calmo Suco de um limão, viu gente Pra fazer esse salmão Ó, Gervaldo Barbosa Manda um beijo pra você E a Cumadi Solange Beijão, brigadão Que você sempre tá aí com a Cumadi Sempre me apoiando Então, gente, ó Já coloquei o limão, tá vendo? Hoje eu vou fazer esse salmão Uma delícia Então, agora, deixa eu colocar um pouquinho De pimenta do reino Nele Deixa eu ligar aqui a música Porque, às vezes, ela para, né Eu tenho que ligar ela de novo Manda um beijo pra todos os cumpadi-cumadi Eta nóis, eta nóis Brigadão pela audiência, viu gente? Então, agora Aí, agora eu vou colocar a cebola Pra ir grelhando aqui Viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Beijo para o Maldi Solange Alho, tá vendo, gente? Vou colocar o alho pra grelhar Você coloca aí uns 8 dentes de alho 9, 10 Você entendeu? Eu gosto demais de alho Se você gosta Se você não quer colocar ele inteiro Pode colocar ele Pode amassar ele Coloca ele amassadinho Então, aqui, ó No salmão Vou colocar uma colher De pimenta do reino Adoro pimentinha do reino E também O sal Aí eu coloco a pimenta do reino Alho Sal E o limão Que eu já coloquei Né, gente? Saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Disse que me quer bem Fica uma delícia Esse salmão, viu? Ó que maravilha, gente Então, agora Eu vou colocar ele Pra Pra ele ir grelhando Ó, tá vendo? Você tempera ele, ó Com pimenta do reino E alho E sal Tá vendo? Limão Então, agora Eu vou levar ele Pra grelhar Uma delícia Manda um beijo Para a Michele Para o Ronaldo Para o meu netinho Para a Sandra Guido Rua de água cristalina Aqui Naquela distância Onde tinha dança E lindas meninas Então, agora, ó Deixa grelhar aqui A cebola Então, agora Eu vou colocar o óleo Pra colocar o salmão Pra ir grelhando Minha delícia É salmão, viu, gente? Já telegrafei Vou colocar dois pedaços Depois eu faço o outro Uma delícia que fica esse salmão, viu? Estarei de partida Para a terra querida Então, agora Coloquei, né? Coloquei alho Pimenta do reino Suco de um limão De sal Então, agora Aqui eu vou colocar o Esse aqui é para o cogumelo Então, agora Deixa eu ir ficar o cogumelo, né? Gente, fica uma delícia Beijo para minha filha Que está fazendo aniversário amanhã E a Michele De Oliveira Beijão Oh, Jackson Oliveira Compathe, querido Beijo Eita, nós Vou dar para vocês Toda a minha vida Paulo Henrique Campos Dias Compathe lindo Maravilhoso Beijo para você E para toda a família Beijo para o Carlos Wagner Meu lindo Beijo para a Cláudia Dias Para a Maria Cândida Dias E também para a Maria Peixoto José Rodrigues Fernandes Felenita Cleverson Chester Sandra Beatriz Silvana Dias Beijo Cláudia Beijo, linda Para a Natália Marcos Manu Guilherme Beijo para a Maria Eita, nós Agora vem a rependida Olha as delícias, gente Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte O coração de um homem Mulher, você não teve sorte Pois é muito forte Pois é muito forte O coração de um homem Porque Delícia Modão, modão, modão Para nós Compadre e comadre Eita, eita nós Para a morte Vamos aí Prevenir contra o coronavírus Lavando a mão Todo o tempo Sebastião Henrique Beijo Michele Linda Maravilhosa Beijo Feliz aniversário Que Deus te proteja e te guarda Sempre Rodrigo Rosélia Rosélia Ferreira Regiane Silva Aí no sul Beijo Beijo com mais Maria Pode até chorar Pois o meu coração Eu nunca mais te dou Por que Por que Por que será que só agora Foi somente agora Que você mudou Por que Será que toda a sua vida Não sobrou um tempo Pra me dar valor E agora Eita, eita nós No espelho Vem sempre com o tempo Aos poucos te consome Beijo para o Paulo Henrique Campos Dias Beijo Padi Mara Helena Beijo com Nade Sebastião Henrique Beijo Pompade Beijo para Márcia Queiroz Beijo para Marinês Nilton Grimaldo Vanderlei Henrique Lúcia Henrique Madalena Henrique Beijo Seu Antônio Henrique Beijo Malzira Terniza Não endireita mais Vanderlei Beijo Beijo Eita nós Eita nós Eita nós Igual esse salmão Gente vai ficar Delícia Ó que maravilha Ó Eita Eita nós Então agora ó Eu vou colocar aqui Na cebola Eu vou colocar Michel e Juliana também Beijo Marlon Beijo Então hoje eu vou colocar aqui agora O cogumelo Porque eu vou fazer com creme hoje Uma delícia esse cogumelo Viu gente Deixei a receitinha aí pra você Delícia, delícia Que vem rodando Sendo pneus Tantar Eita Eita nós Beijo para o Vanderlei Dalva Machado Beijo com Madre querida Vem você Casar Eita Eita nós Pra morte Gente Vou morgando por aí Pra nós Ficar morgados Não é mesmo? Dalva Machado Boa noite Com Madre Boa noite querida Beijo Beijo Pra todo o pessoal De bom Jesus do galho Quem tira a farinha? Da boca Eita nós Modão Modão pessoal Então agora o creme Já coloquei aqui O cogumelo Já tá aqui cozinhando O cogumelo Tá vendo? Aí agora Vou deixar ele cozinhar um pouquinho Pra colocar o creme O salmão já tá cozinhando Então aqui o creme Eu vou colocar aqui No leite de coco Uma colher de maisena Viu? Só uma colher de maisena Não mais que é uma colher Gente Não esquece de compartilhar aí pra mim Fazendo favor E de curtir Quem vai embora sou eu Eita, eita nós Josiane Fabri Beijo com Madre linda Obrigada pela audiência Boa noite querida Adoro seus poemas Minha comadre é poetisa Manda um beijo Manda um beijo também Para a Alda Barbosa Obrigado Beijo para a Sandrita Manda um beijo Manda um beijo Beijo para o Tio Dortir Feliz aniversário Que Deus te proteja e te guarda Beijo da comadre Maria Beijo para o Tio Dortir Feliz aniversário Beijo para a Michelle Feliz aniversário Eliana Machado Linda Então aqui eu estou fazendo um U Esse aqui é o creme Uma colher de maisena Vou colocar cheiro verde Vou colocar o gosto Salsinha Cebolinha Para ver ela chorando Então aqui eu já piquei a salsinha Deixa eu pegar aqui na geladeira O basilicão O basilicão O sol desceu e a lua veio novamente Gente, adoro basilicão Bom, deixa eu lavar Bem lavadinho Então agora Meu benzinho De repente veio a chuva e apagou Lá na estrada o sinal dos seus pezinhos Beijo para todos meus cumpadi e cumpadi Lindo demais Eta nóis, eta nóis Jornal Gente, vamos ficar calmo com essa quarentena Não saia de casa Salta por Deus Marina Lerro Beijo com mais Manda também beijo para Balbina Almeida Luiz Raimundo Mima Beijo Rua da Amargura 25 Beijo para o senhor Luiz Raimundo e sua família Gente, esse salmão está ficando uma delícia Olha que delícia esse salmão Eta, eta nóis Vê se sente Essa cozinha está presente Gente, olha que maravilha Que maravilha Olha que delícia Gente, olha para vocês verem Que maravilha Fica uma delícia esse salmão Viu? Então agora Vou picar o basilicão Eta, eta nóis Compadre, compadre Beijo para o Jornal de Almeida Beijo para Maria Gorete da Silva E também para Regiane Silva Lá no sul Maria das Graças Rodrigues Te amar Foi um erro Te amar Márcia Queiroz Márcia Queiroz Marli Terezinha Leite Beijo Então agora Gente, olha Olha que delícia Que está ficando esse cogumelo Olha que maravilha Gente, é bom demais Viu? Aí vocês vão fazer Amanhã Vocês vão adorar Luiz Raimundo Obrigado pelo beijo Beijo para toda a sua família Querido Amanhã é aniversário da Michele Manda um beijo para a Michele Minha linda Minha torre Minha princesa Amo demais Bela Lúcia da Rocha Lima Beijo Maria Lerro Beijo Então agora, gente Olha aqui Já coloquei o cheiro verde Vou colocar o basilicão Que aqui Esse é o molho Que é o molho branco Colocar um pouquinho de pimenta Pimenta do reino Uma colherzinha de pimenta do reino Fica o gosto de vocês Ao critério de vocês Uma colherzinha de chá de sal Foi um erro de amar Então já coloquei Uma colher de maizena Tá vendo? Esse é o leite de coco Aí você coloca tudo aqui Agora eu vou virar lá No cogumelo Eita nós Eita nós Compadre Compadre Que delícia Compadre Compadre Muito bom mesmo Agora aqui Tem que fecher Porque ele vai engraçar Bom demais mesmo Seu amor é desse jeito Muito bom Beijo pra toda essa galera aí Pra minha irmã que tá no Canadá Beijo 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 para o Rinaldinho Para o senhor Darcy Para a senhora Para a senhora Moena Para a senhora Moena Apica aí o Gomes Beijo Marli Ceresinha Leite Beijo Servaldo Barbosa Então gente Então gente Olha que delícia Nossa Bom mas bom mesmo Deixa eu ver se tá bom de sal Nossa Tá até trincado de bom Esse molho Então agora eu vou pegar aqui ó Pimenta é reganeira Essa pimenta é uma delícia Gente Não esquece de curtir E de compartilhar Pra mim Pra que não tá bom Essa pimenta rabaneira Boa demais Gente Eu amo Aí eu vou picar ele E jogar ela no mundo Vocês vão amar Vera Lúcia da Rocha Vaz Lima Beijo Uma maravilha Esse seu programa Obrigada amor Esse programa é pra levar Alegrivos com págrafas Com madre Eta nóis Eta nóis Eta nóis Ó gente Nossa Olha que delícia Que tá ó Olha o molho de De cogumelo Olha que delícia Ó Tá vendo Assim que ele fica Ó Tá vendo Esse é o molho Agora vou falar com o creme Agora vou falar com o creme de leite Aqui junto Dois coordenados Vê se sente Essa cozinha Essa cozinha tá presente Aqui tem comida na chapa E aqui a comadre Maria Tá cozinhando Olha que delícia Gente Ficou bom demais Olha que maravilha Aqui tem comida na chapa E aqui a comadre Maria Tá cozinhando Ó que delícia Beijo para William Silva Para Dona Lili Para Emily Silva E para Wesley Silva Boa Mas boa demais Mesmo Ó Que delícia Sandra É lindo Delícia Sandra Olha que maravilha Ó Gente Não esquece De compartilhar Para mim Luiz Raimundo Lima Obrigadão Pela audiência Querido Beijo Marina Ficou uma delícia Com mais esse molho Nossa O salmão Tá uma delícia Olha que delícia Sandra Olha que delícia Que tá o salmão Ó Olha que delícia Ó Olha que maravilha Que tá esse salmão Olha Nossa Mas tá bom mesmo Ó Tá vendo Já tá quase bom O salmão Olha que delícia Ó E aí 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 Tchau, tchau. 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 está presente, ó. Se vê, se sente. Eita, que maravilha, ó. Salmão grelhado na frigideira com creme de cogumelos. Ó, que maravilha. Uma delícia. Vocês podem fazer aí, vocês vão amar amanhã. Né, no domingo aí, junto com a família. Ó, que delícia, ó. Beijo pra toda essa galera. Compadre, com Mário, se vê, se sente, a cozinha está presente. Gente, se vê, se sente. Eita, nós, eita, nós, ó. Beijo pra todos os meus cumpades, todas as minhas cumpades. E vocês vão amar fazer esse prato, viu, gente? A receitinha está aí pra vocês. Não esquece de compartilhar. Está uma delícia. Eita, eita, eita. Ó. Marli, Terezinha, leite. Leite, querida, com Mardi. Gente, mas esse salmão com esse creme de cogumelos tá das deuses. Hum! Olha que delícia. Gente, que maravilha. Olha pra vocês verem que maravilha que tá esse creme de cogumelo. Hum! Eu não posso parar de comer de tão bom que tá. Essa pimenta rabaneiro dá um sabor na comida. Hum! Eita, nós. Se desce, sente. Essa cozinha tá presente. Ó, que maravilha. Gente, bom domingo pra vocês amanhã. Vamos fazer a receitinha da comadre Maria. Não esquece de entrar no YouTube. É só clicar no link que tá aí abaixo. Eu agradeço vocês entrarem no link do YouTube. Hum! Hum! Nó, que delícia! Obrigado.